Há 30 anos andavam por aqui não mais que 4 pessoas, entre as quais um caseiro, às voltas com o trigo. Mas depois veio a reforma agrária para não mais partir. A terra mudou de mãos à força ao longo dos anos 80 e 90, pela vontade dos que vivem em Marina Leda, um povoado que nem 3 mil habitantes tem. Com o desemprego a mandar naqueles idos, os muitos em desespero juntaram-se à voz dos sindicatos, nascidos no tempo do franquismo e decidiram partir para o campo. A ideia, ocupar as terras dos que mais tinham. Seguiam em fila, às centenas, carreiros afora, 10 quilómetros a pé, na mão, bandeiras verdes, da cor da Andaluzia. Partiram rumo às terras do Duque do Infantado, que azerdou às mãos da história e de um título entregue pelos reis católicos de Espanha no século XV. Os de Marina Leda dão os primeiros passos na ocupação por um pântano, nas redondezas, primeiro conquistar a água, depois ir atrás do chão. Qualquer um dos mais antigos se recorda desses dias sem nada a fazer, só à espera. Quando nos dieron a água, pedimos terra. Eu venho aqui muitas vezes andando, como eu venho andando, a água recebemos até fora, muitas vezes. Aqui, vamos venir por esse caminho que se vê aqui andando. Llegaram aqui, a água recebemos até fora, eu tinha duas niñas chiquitas, já tinha aqui, quando eu vi a água, eles se assustavam, porque eram chiquitas, muitas vezes. E hoje eu mesmo alegramos de lo que tenemos. A seguir escolheram uma quinta, a quinta do humoço. Foram meses e meses, a pé, todos os dias, Marina Leda em peso, pela estrada em protesta. Às dois da tarde, a quarenta graus de calor, nós tínhamos que vir. Mas ao outro dia seguinte, nós volvemos. E ao outro dia seguinte, nós volvemos. E assim nos tiramos um mês e indo vinendo. Tivemos três ocupações. Na primeira, quarenta dias e quarenta noites. E na segunda ocupação, 60 dias, tivemos. E porque tivemos que vir três ocupações, porque o governo não nos dava a terra. E a terceira foi já a mais larga de toda a história de Andalucía, que tivemos 90 dias. Estiveram muitas vezes prestes a baixar os braços, a não acreditar no tempo gasto em nada. Afligidos com a fome, já que não tinham um salário. Dizem que foi um homem que os convenceu. Reforma a Rádio! Agora! Desde que há eleições municipais em Espanha, desde o fim dos anos 60, Carroano Manuel Gordilho é o alcaide de Marina Leda, eleito pela Esquerda Unida. Aos 56 anos, lembra-se do quanto esteve, estiveram todos prestes a desistir. Eu me lembro que fizemos uma huelga de hambre, 700 pessoas, durante 13 dias. E havia alguma gente que dizia, isto não tem nenhum sentido, não vamos a ir em uma parte, não nos vão a escutar. Eu creio que ao longo do tempo, as pequenas vitórias han feito que a gente creia que era possível conseguir a utopia de que a terra seja de quem ela trabalha. Brucei, naqueles dias, que a revolta se espalhasse ao resto da Andalusia, fez com que as autoridades tivessem muito pouca tolerância ao protesto. Eu he estado um montão de vezes na cárcel, he tenido dois atentados na extrema-derecha, hemos estado ante os jueces cientos de vezes. Então, esta lucha nos ha costado 12 anos de pelea frente ao governo, frente aos terratenientes, frente aos jueces, frente à guardia civil, e não é uma lucha fácil. E se não chegava a ocupar a terra, viajam até Sevilha, sede do poder regional, invadiram aeroportos, impedindo as descolagens. Mederam-se a estação lá dentro, fugindo como o rato do gato, da guardia civil, ou esperando pela vez. Estiveram juntos, dentro dos bancos, por vezes só as mulheres, os homens ficavam a guardar os terrenos, sozinhas não se inibiam, nem quando o protesto terminava atrás das grades. E os 80 mulheres nos fomos a Sevilha, e nos metíamos nos sítios públicos. Nos detuvieron, nos detenían todas as noites, então allí nos tenían até às 2 ou às 3 da noite. E uma sede de comissão obrera que havia em Sevilha, allí nos recolhia. Pero no outro dia salíamos outra vez, assim nos tiramos 11 dias em Sevilha. Por fim, em 1900, em 91, o governo regional fartou-se e expropriou ao Duque do Infantado para dar aos contos estatários. E os da terra começaram finalmente a plantar, nascendo assim a cooperativa de Marina Leta. Pimentos, favas, azeitonas, alcachofras, nunca até hoje pagaram o que fosse por aquele chão a que deram o nome, a terra do Antipi. Quando nós se a retiramos, então já começaram a sembrar o olivo, as alcachofras, nós também sembramos pimenta, java, e no futuro queremos sembrar para que todo mundo trabalhe, o povo, que não paremos durante todo o ano. Aqui, aqui, em dia, ao máximo 4, muito mais de 4. Turistas e um carreiro, e tal. Sembravam até a Riega, de Riega, até a Riega. Com a máquina? Sim, com a máquina, e os atores que buscam artigo, e tal. Quatro pessoas, agora quantas trabalham? Aqui, agora já vamos, a Iberia que estávamos 500. E quando começa a azeitona é um verso de avias, até antes, na apanha da fava, os de cá não chegam, têm de vir de fora. É que isso depende dos cultivos, depende dos cultivos. Agora está a largachofra, e quando se acaba a largachofra, quando a largachofra não se acaba, até a junho. Mas no meio estão as avas, porque nas avas a lo mejor há um mês de avas que vem todo mundo. E quando se acaba, quando se acaba a agachofra, depois já, em agosto, é quando começa a pimenta. E depois a oliva. E depois a oliva. O tempo que... que há campanha de isso, há muitíssimamente trabalhando. O tempo da azeitona, a avita, o pimiento, a alcachofra. E do que do campo sai, à fábrica chega. Uma vez que temos a terra, nos hemos dado cuenta que com a terra só, não criava o emprego que necesitamos. Então, hemos criado a indústria, do pimiento, da alcachofra, da lava, com a terra de quem ela trabalha, e a indústria de quem ela trabalha, hemos conseguido praticamente o pleno emprego. Para além do emprego criado nas colheitas, a cooperativa ergueu uma conserveira nos arredores da cidade. A alcachofra muito abdecida no Norte de Espanha está já toda comprada. Ao longo do ano, a produção tem cores e sabores a condizer com a estação. 47 euros limpos por dia. O valor pago a cada um que põe mãos à obra. Há 40 a 50 cooperativistas com o trabalho certo todos os dias. Os outros vão e vêm conforme as campanhas, sendo que há alturas do ano em que até os das terras vizinhas são chamados. Nas épocas de menor movimento, como a primavera, fazem-se quadrilhas, dividem-se os trabalhadores em grupos de 40 que vão para a terra não todos os dias, mas semana sim, algumas semanas não. Para que pelo menos as famílias possam levar algum para casa. Com mais de 20% do desemprego em Espanha, os daqui sentem-se seguros e até vêm de fora à procura de um lugar ao sol. Eu tenho alumínio. Mas com a crise, agora tenho que trabalhar aqui em Marinalera. Todos os dias não, mas nos vamos turnando por quadrilhas. Cada seis dias trabalha uma quadrilha e quando não há nada, é o melhor que há. Claro. É suficiente que te paguen? Sim, pode trabalhar 15 dias ao mês. Se trabalha homem e mulher, já compensa o mês. Quanto ganhas por mês? Pois aqui, trabalhando aqui. Mas o que um trabalho, eu também faço chapulhos, e te posso dar mil euros ao mês, 900, 800, mil, entre matrimonio, 1.200, 1.300, coisa assim. Sim, é bom, é bom, a verdade é que sim. E praticamente não há desempleo, agora com a crise se está notando um pouco mais. Em caso de que em algum momento haia mais trabalhadores que emprego, então se sorteia em uma Assembleia General se sorteia esse posto de trabalho ou se faz turno de trabalho para que todo mundo em sua casa tenha sempre um jornal que lhe permita viver. Quando as condições estão melhores que praticamente na maioria do ano trabalham todos os membros da família. Mas sempre procuramos que ao menos um membro da família tenha um posto de trabalho. As opções políticas da povoação estão expressas em cada canto. Cada caminho e a rua tem nome a condizer. O socialismo escolhido no voto desde sempre espalha-se nos tantos morais ao longo da estrada que percorre Marina Leda de uma conta à outra. Nem o pavilhão desportivo da terra escapa ao tom dos dias. Desde há muito que não há polícia municipal o que dá uma poupança de 200 mil euros ao ano a guarda civil passa de quando em vez. Quase um terço do povoado é igual os bairros são semelhantes baseados na propriedade comum o que significa que nestas casas não há hipotecas. Os habitantes pagam 15 euros por mês 15 euros por uma vivenda com 90 metros quadrados ao nível do resto de chão mais 100 de um pátio ou jardim que cada um ocupa como quiser até com mais betão. Em troca de um preço que nem preço parece cada casa tem de ser feita pelo seu próprio dono com o contributo individual de 400 horas de suor. Quem não souber aprende. aqui te dão até a oportunidade de aprender porque a loa não te dedica a construção te dedica a outro sector ao campo por exemplo então te dão a oportunidade também de aprender a ser a tua casa. E tu aprendes? Aprende. Há sido difícil, não? Hombre, ponendo um peño se consiga fazer as coisas. Hombre, 15 euros creo que é a cuota de um telefone móvel ao mês creo e tens a uma vivienda. Quem não puder dar do seu tempo para a construção paga 400 euros por mês enquanto a casa põe-se de pé ou então pede amigos ou familiares que possam. Depois, os 15 euros servem para pagar a autarquia não só os materiais avançados pelo município mas também o ensino da construção. Esses 15 euros são para pagar o material da vivienda que eram eu tenho que pagar uns 20 mil euros. Quando eu termine de pagar os 20 mil euros a casa é minha mas claro a 15 euros 20 mil euros eu tardaria 70 anos ou 65 anos vale? Mas se tu não pagares os seus filhos meus filhos sigam pagando e además meu filho quando termine de pagar os 20 mil euros a casa é sua com escritura a casa é propriedade com escritura 15 euros eu tardaria em pagar a casa 70 e pico anos ou seja eu a lo mejor não la voy a pagar la van a pagar meus filhos pero que se evita com isso? Que nadie pueda especular com a vivienda que nadie pueda vender a vivienda. A tradição da autoconstrução começou em Marina Leda durante os anos 80 vizinhos construíam lotes no fim sorteava-se a casa de cada um Os terrenos são do município que baralha a lei para os comprar por muito pouco a propriedade privada tem aqui um conceito inteligente mas que não tem vendendo a lei de tal walter que na rua que gastamos como rústico que está clasificado como rústico e então é muito mais barato talvez 500 vezes mais barato que um suelo urbano o ayuntamento lo compra como rústico e depois o urbaniza e em qualquer caso se alguém não nos vende o expropia eu acho que o problema a vivência na Europa é um problema absolutamente falso. E não se soluciona esse problema por os interesses criados, por a rapinha da grande banca, do capital financeiro que se metiu na construção e da grande imobiliária. Ter uma criança na creche municipal custa 12 euros por mês e não há lista de espera. As refeições no resto do ensino custam 13 euros ao mês. Mas até aos jovens é pedido que se apeguem ao que os rodeia. A festa da paz enche o espaço diante do município. Aos mais nobres dá-se farinha e liberdade para o confronto, o único que se espera virem conhecer ao longo da vida. Das ruas para a sala de aula, a mensagem escreve-se e escreve-se para que perdoe. Os professores em Marinha Leda não devem esquecer onde estão. O que lhe pedimos aos professores que trabalhem valores e valores onde os filhos os conviertam mais humanos. Valores de socialismo? De socialismo, valores humanos, em definitiva. Valores por a solidariedade, por a igualdade, de coeducação, por a paz. Em definitiva, para ser as melhores pessoas. Paredes Meias, com a sede do município, fica a televisão de Marinha Leda, paga, com dinheiro de autarquia, à procura de um outro olhar sobre as manchetes. Porque a notícia que nos dão na televisão, sempre nos dão com uma olhada. Mas têm mais de uma olhada, se analisamos, em realidade, a notícia e o porquê das coisas. Durante quatro horas por dia, duas de manhã, as outras à tarde, a população sabe pelo ecrã o que à volta se passa, o resto da emissão vai buscar-se aos que alinham pelos mesmos valores. Muito do que se passa em Marinha Leda é decidido pelos de lá. São visados da Assembleia Geral, chegam sempre aos montes, a população, com cerca de 2.800 habitantes, é chamada a escolher o destino do município. E eu não quero influir em uma direção, nem em outra direção. Mas se nos equivocamos entre todos, é mais fácil que compreendamos os próprios erros, que se nos deciden uns quantos. E nós pensamos que a Assembleia deve ser uma espécie de governo colectivo dos trabalhadores, e que aí se deve tomar as grandes decisões. Como se reparten as vivendas, se se subem ou não se subem os impostos, o presupuesto do ayuntamento, se é que ocupa uma finca, ou qualquer outra decisão. Devem ser os próprios protagonistas, desde a democracia direta, que decidam sobre todos os assuntos que lhe competem em sua vida. E eu acho que a gente tem sentido comum suficiente mais que muitos políticos e mais que muitos dirigentes econômicos. Vive com 1.300 meses, do Ornato, como deputado provincial em Sevilha, abdicou do salário como munícipe, habita numa casa de alta construção, não tem um carro. Por 15 euros uma casa, 12, uma criança na creche, uma piscina onde se paga 3 euros por toda a temporada no verão, parece-se ainda um município tão rico que pode dar-se a vários luxos. Quem manda admite que não, mas se os recursos são escassos, sobra a luta para ir buscar mais uns quantos. Hoje os ayuntamentos, todos, estão praticamente em bancarrota. Agora, o que fazemos nós? Que se não temos dinheiro, luchamos para conseguirle. Por exemplo, nós nos faltamos dinheiro para as vivendas, materiales para as vivendas. E nós dizemos ao conselho da vivenda, queremos dinheiro para as materiales. E me dizem, não há dinheiro. Nós, no outro dia, vamos e ocupamos a conselha. E estamos ali até que suelte o dinheiro. É a dizer, que nós peleamos esse dinheiro porque creemos que é um direito e que se tem que convertir esse direito em realidade. E resulta a ocupação? Claro que resulta. Já os conselhos nos temem e quando vamos pedirle algo que creemos que é justo, normalmente nos o dan. Se não nos o dan, nos movilizamos e nos enfrentamos a esse conselho ou a esse presidente do governo. Hemos estado todos os dirigentes do sindicato na cárcel. Agora mesmo nos pedem 53 anos de cárcel e eu estou em busca de captura. Porque me niego a ir aos juízos que me citam, porque estamos cansados de ir aos juízos em que, antes de chegar, já nos têm a condena preparada. A luta não para em Marina Leda. De quando a quando, o povo junta-se de novo para pedir mais terras, como se agentes quisessem a Andaluzia toda para plantar. Nós temos mais terras, porque também o governo nos obriga que todos os anos temos que deixar a melhor 70 ou 60 estalias, que não sempre é nada, e nos obriga a isso. Mas isso não significa que nos luchemos por uma sociedade onde os meios de produção se ponen ao serviço dos trabalhadores, onde a riqueza se reparta, onde a igualdade seja possível, onde se respeite o meio ambiente, porque nisso nos vai a vida, onde entendamos as coisas através do diálogo e da paz, e não mediante a guerra. Eu acho que os sonhos mais nobres do ser humano e dos povos se têm e se devem convertir em realidade. E se alguém aparecer desdiante, prometem como sempre não ceder, passando o jeito de resistir aos que vierem depois. O meu filho com 21 anos, eu digo, tu não te assustes, que isso não passa nada, e que os juízes caem ali, uma pessoa como uma. Nada mais que se ponem na sotana, e uma amiga em prisão, mas que não passa nada. Que há que ser forte e livre, e ir para cima, como Takashi e isso te come esta gente. Eu sou orgulhosa do que eu fiz, não me arrepiento de nada. A luta não parou nunca. Por quê? Porque como nos queremos parar sem lutar, os povos direitos que temos, no final, eles se nos quitan, eles se nos vão quitando. Na penumbra ganha espaço a cor das tantas fogueiras que inundam Marina Leda. Esta noite celebra-se a festa da Candelária. Em cada rua, em cada esquina, vizinhos e amigos queimam os restos das oliveiras que deram fruto pela última vez. A autarquia espalha ofertas porta a porta. Estamos repartindo uns regalos que dá o ayuntamento a cada Candelária, aos vecinos, que se compõem de um pan de 3 kg, um pan gigante, 2 kg de chorizo, cerveza e um refresco, para que os vecinos tenham algo que compartilhar. Entre as ofrendas ao bucho e as tantas conversas, alguns pairam os dizeres que abraçam tantos por estes dias. Os da terra dizem, ainda assim, que isso é dos outros, porque por aquelas bandas, a vida é outra. Aqui no ha chegado, todavía no ha chegado o gran consumismo, a grande superficie, então aqui hai tiendas chiquititas, se vai comprando dia a dia, não é como ir a a grande superficie e comprar para dormir, para 20 dias, se vai ir dia a dia comprando, então se vai levando de aí. É fácil. Por exemplo, ter um ninho na escola é barato? Sim. Aqui os livros se compran colectivo, se encarga o colegio e o ayuntamento de comprar todos os livros para todos os alunos e van pasando desde primeiro até sexto, desde o primeiro curso até sexto. Então sempre se vai renovando, não se vai renovando, sino que os de primeiro sirven ao segundo, os de segundo ao próximo ano terceiro e assim. Vão sempre sirvendo escalonados. Então é barato, o comedor é muito barato. O comedor do colegio sale a... Ah, não, a cinquenta. Sale a uns trece euros, armé. Hombre, os vizinhos de Rubio, de Herrera, de outros povos que podem dizer que não se o creen. Aunque tu queiras contá-lo, aunque tu... Eles o vean, eles creen que isto é impossível. Mas não é impossível. É verdade.